Programa não recomendado para menores de 10 anos Amigos e amigas, com alegria nós estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos, para responder as perguntas que você nos envia. Eu quero lembrar que algumas perguntas às vezes chegam, não tem uma resposta clara na documentação da igreja. Então eu dou uma opinião, mas essa opinião não é algo absoluto. Você aceita se você quiser, claro, mas sempre procure dar uma resposta baseada naquilo que é a doutrina católica. Muito bem, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude com a sua intercessão a fazer um bom programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, antes de responder as perguntas que já estão aqui no meu iPad, eu quero só lembrar que a Canção Nova precisa da sua ajuda, não se esqueça disso. Hoje a Canção Nova tem uma maneira de você contribuir muito boa, muito fácil. O Pix não tem custo, nem para você e nem para a Canção Nova. Então é uma beleza. Tá certo? Então anote aí, pix.doação.com.br E veja se o beneficiário que aparece é Rádio Canção Nova. Ok? É muito importante. Você faz parte de uma família que evangeliza, não esqueça disso. E mais do que um sócio, você é um colaborador, é um participante, não é um figurante na Canção Nova, é um participante nesta missão de evangelizar. Ok? E aqui, fica o obrigado da Canção Nova com você que é um sócio contribuinte, fiel. Lembrando aquilo que Jesus disse, né? Que aquele que é fiel no pouco, lhe será dado muito. Aquele que é fiel no pouco, lhe será dado muito. Muito bem, vamos aqui às nossas perguntas. A primeira pergunta de hoje é da Arielle, desculpa, quieta ela aí. Ela pergunta assim, católico pode cantar músicas de folclore? Por exemplo, músicas sobre Mula Sem Cabeça, Boitatá, Curupira, Cuca, Matinha e outros personagens do folclore ou são invenções do demônio? Não. O folclore não é invenção do demônio. Eu me lembro que na minha infância, cantava, brincava, fazia essas coisas. Agora, há um certo folclore que está sendo transformado em esoteria. Aí você tem que separar. O que é folclore mesmo? Por exemplo, o que é o Boitatá? Boitatá é quando um boi morre no campo, os ossos secam e às vezes à noite exala o chamado fósforo branco que entra em contato com o ar e parece uma explosão. O caipira fica com muito medo, né? Porque ele não sabe o que é um problema químico que acontece na atmosfera, o Boitatá. Não tem nada de sobrenatural nisso aí. Está certo? Então, não transformando o folclore em esoterismo e tal. Então, é folclore. Está certo? Como agir quando, como aluno, temos que fazer alguma apresentação desse tipo? Faça sem conotações esotéricas. Por exemplo, nunca brinque com sarcipererê, né? Ou sarcizinho com a perna só. Porque aí você já está indiretamente expondo a figura que não deve expor no demônio. Mas outras coisas que não tenham conotações esotéricas, não vejo problema. Marcos Medrato. Na solenidade de Corpus Christi, o sacerdote é obrigatório a sair em procissão com Jesus Eucarístico no ostensório. Ele fala que onde ele mora faz três anos que não tem procissão. Bom, aqui também na nossa cidade, nós ficamos dois anos sem procissão por causa da pandemia. Aí eu acho que o Brasil inteiro ficou, o mundo ficou. Agora, esse ano já teve, graças a Deus. E olha, o povo estava com saudade, viu? As ruas ficaram lotadas de gente atrás do bispo carregando o Santíssimo nas ruas. É a única procissão do ano que o Cristo sacramentado sai às ruas para nos abençoar. Então, é claro que onde não tem bispo, o paroco tem que fazer a procissão do Santíssimo. Às vezes, numa cidade, juntam duas, três paróquias e um padre faz. Entende? Se forem paróquias muito grandes, então cada paróquia deve fazer. Por quê? Porque eu aprendi na minha infância que é a única procissão que nós somos obrigados a participar. Claro, Deus sai às ruas para me abençoar e eu não vou lá atrás dEle? Seria um desrespeito muito grande com Deus, né? Seria um pouco caso muito grande com Deus, né? Infelizmente, muita gente fica aí, escutando o rádio, vendo o celular em casa, o outro tomando cerveja, nessa hora. Não, é a hora de nós irmos acompanhando Deus pela cidade, rezando, cantando, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção para a nossa cidade. Que a cidade não tenha doença, que a cidade não tenha crimes, que a cidade tenha emprego para o seu povo, que a cidade tenha um bom funcionamento de todas as... Gente, se nós quisermos, graças de Deus, nós temos que pedir. Pedir e receberei. É uma lei que Deus estabeleceu. Quem pede não recebe. Mas a seu. Será que você não tem problema? Deus está passando na rua, você não tem problema, você não precisa pedir nada para Deus. Pedir e recebereis, batei e abris-se-vos-á, buscai e achareis. Quando é que nós vamos aprender isso? Não é? Bom, pergunta da Fátima Aparecida. Preciso muito me confessar, mas não sei se está na hora. Sou uma pessoa muito amarga. Conseguirei mudar meu jeito depois da confissão? Ô Fátima, olha, eu me confesso todo mês. Eu não quero saber se está na hora, se não está na hora. Eu me confesso. Mesmo que eu não me lembre de algum pecado grave, eu me confesso. Por quê? Porque a confissão não é só para perdoar os seus pecados. A confissão também é para dar força para você não pecar. Entendeu? E quem é de nós que, num mês inteiro, não tem pecado? É só quem for muito santo. Então, olha, não fica pensando se eu devo, se eu não devo. Marque um tempo para você se confessar. Ou a cada mês, ou a cada dois meses, eu vou me confessar. Faça um exame de consciência e confere. Às vezes, gente, a gente pensa que não tem pecado, porque a gente não faz um exame de consciência bem feito. Vou aproveitar. Eu escrevi um livrinho. Por que confessar? Como confessar? Aqui, eu ponho uma série de perguntas para você fazer o seu exame de consciência. Você pode ir marcando. Ah, isso aqui, eu pequei nisso aqui. São várias páginas que eu coloco aqui um exame de consciência. Aqui, olha. Então, para fazer uma boa confissão, faça um exame de consciência. Depois, conte tudo para o padre que você acha que foi pecado. Não esconda nada. Se arrependa, receba o perdão do padre e cumpra depois a penitência. E aqui, eu coloco o que é a confissão, porque Jesus... Sabe uma coisa maravilhosa que eu acho, gente? É que a primeira coisa que Jesus fez quando ele ressuscitou, vocês já repararam nisso, foi instituir o sacramento da confissão. No domingo da ressurreição, no primeiro encontro que ele teve com os apóstolos que estavam lá no cenáculo, fechado lá com medo, ele apareceu e disse que os apóstolos soprou sobre eles o Espírito Santo, porque o perdão é dado por meio do Espírito Santo. E disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoaram os pecados, os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoaram os pecados, não estarão perdoados. Por que Jesus quis, imediatamente após a ressurreição, no domingo da ressurreição, ele já quis instituir o sacramento da confissão? Por que? Ele veio ao mundo para isso. O que São João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. Então, como é que ele veio tirar o pecado do mundo? Com a sua morte, pagando a justiça divina, o nosso resgate, e pela confissão. Então, pela confissão, ele completa a sua missão. Conquistou diante do Pai o perdão para todos nós, só que ele não vai dar esse perdão. Ele mandou a igreja dar o perdão. Por isso, meus irmãos, que sem a igreja não tem salvação. Porque sem a igreja não tem padre e sem a igreja não tem confissão. E é a confissão que tira o nosso pecado. Está aí. Claro, né? O parágrafo 846 do Catecismo diz quem? Sem culpa. Não conheceu a igreja, o Cristo, o Evangelho. Pode se salvar? Pode. Por caminhos extraordinários da misericórdia de Deus, conforme a pessoa tiver vivido de acordo com a sua consciência. Mas aí, a regra é essa. Tem pecado, se confesse, aí você está livre do pecado. Antônio Marcos, como entender a passagem do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, Onde se diz que o mau espírito procedente do Senhor atormentava Saúl. Bom, gente, nós sabemos que Deus não faz o mal. Deus é perfeitíssimo. Deus é amor, Deus é bondade, Deus não pode fazer o mal. Então, como é que aqui aparece isso? Acontece o seguinte, que no Antigo Testamento o povo judeu pensava que tudo o que acontecia era feito por Deus. Não. Era um entendimento ainda precário. A gente sabe que a moral, a teologia foi se aperfeiçoando. Desde lá de Abraão até aqui Jesus Cristo. Então, era um entendimento errado que eles tinham. Achavam que Deus podia mandar um espírito mau para o Saúl. Não é. Era problema que Saúl tinha mesmo. Problema de, não sei, podia ser até uma possessão diabólica de repente que ele pudesse ter, mas não mandada por Deus. Deus pode permitir o mal, mas Deus nunca vai ser o agente do mal. Entende? Tendo a vida errada que o Saúl levou, ele levou a consequência dos seus erros. Pode ser que o Saúl tivesse algum distúrbio mental de vez em quando, chutasse de vez em quando. ele queria matar o Davi, mas não era Deus que mandava um espírito mau para ele. Deus não pode fazer isso. Deus pode permitir que o espírito mau aja sobre alguém, mas ele não é o mandante. Isso aí. Tem que ficar bem claro. Emílio Maia. A Bíblia diz que o homem deve crescer, se multiplicar e constituir família. É isso mesmo. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, crescei, multiplicai, dominai a terra. Deus quer que o homem encha a terra de gente que amanhã vai ser cidadão do céu. Esse é o espírito do multiplicai-vos e do crescei. Então, por que o padre não pode casar? Bom, é uma exceção. se não tivesse havido o pecado original, se não tivesse o pecado entrado no mundo, todo mundo se casaria. Mas entrou o pecado no mundo, desorganizou. Então, agora a humanidade precisa ser salva do pecado. Então, a igreja, Jesus precisa de ministros como ele, que vivam inteiramente para o reino de Deus. É consequência, sim, da desorganização que houve no mundo. Então, agora Cristo, ele chama alguns para serem celibatários. Por quê? Porque quando você tem família, tem esposa, tem filhos, você tem que gastar muito tempo com a família, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro para sustentar os filhos. Como é que você vai trabalhar também para a igreja? Você fica dividido. Eu fico pensando, por exemplo, se eu fosse padre casado com cinco filhos. Tive que pagar faculdade particular para três. Eu pude pagar por quê? Porque eu tinha uma boa profissão, era professor universitário, eu ganhava bem, mas eu não tinha tempo para trabalhar para a igreja. Eu trabalhava para a igreja, sabe quando? Nas noites e final de semana. Só. Trabalhei muito, graças a Deus, mas só final de semana. Sábado e domingo, e alguma noite que eu ia para o grupo de oração, fazer uma palestra aqui, entendeu? O padre, não tendo esposa, não tendo filhos, ele pode gastar o dia inteiro com as pessoas, confessando, abençoando as casas, atendendo as pessoas, pregando, celebrando missa. Então, é por isso que o padre não casa. Ok? Muito bem. Pergunta da Nilama Bernadette. Eu queria saber por que o padre beija o altar na missa. Sabe, o Milana, o altar, Milama, o altar, ele representa Cristo. Entendeu? Por isso que o padre beija o altar. Entendeu? Porque o altar, você vê que quando vai, por exemplo, na quinta-feira santa, depois da missa, do Lava Pés, acabou a missa, o altar, ele fica nu, desnudado, tira ali toda a toalha do altar. Vai significar o quê? É o Cristo que vai padecer. É o Cristo que vão retirar até a túnica dele e vão flagelá-lo nu, depois vão crucificá-lo nu. Então, aquele altar vai ficar desnudado. Por isso que a gente passa diante do altar na igreja, a gente faz a vênia, a vênia, essa veneração que você faz inclinando a cabeça. Porque Cristo, o altar simboliza Cristo. Muito bem. você pode, eu escrevi um livrinho, eu gosto de mostrar esse livrinho porque muita gente me pergunta isso, a explicação da santa missa. Muita gente me pediu, o professor, faça um livrinho explicando. Aí eu fiz um livrinho bem simples, inclusive para ficar bem barato, eu fiz ele grampeado, fica mais barato, para que, é, para esse custo negócio de dez reais esse livrinho aqui. Eu explico a missa aqui, desde a hora que o padre entra no altar até a benção final, ponto por ponto. E é muito importante isso, gente, entender o que, a missa é o sacramento mais importante que nós temos da Eucaristia. São Tomás dizia assim, os outros sacramentos nos dão a graça de Deus, a Eucaristia nos dá o próprio Deus. Olha a diferença. Então, é muito importante participar da missa, assistir, assim, com bastante atenção, devoção, porque a missa nos dá muitas graças, muitas bênçãos. Eu escrevo aqui nesse livrinho aqui, quantas graças e bênçãos, né, São Jerônimo dizia assim, a missa, além de dar as graças que você pede, te dá graças que você não pede e que são mais importantes que as graças que você pediu. São Jerônimo dizia isso. Está aí. quem puder, vá à missa todo dia. Tem muita gente que pode, está aposentado, não está trabalhando, vá à missa todo dia. A missa durante a semana, gente, é meia hora, é meia hora. Num dia de 24 horas, você dá meia hora para Deus e Deus te dá graças e bênçãos. Entendeu? Não deixe a preguiça tomar conta de você. Muita gente deixa a preguiça tomar conta, aí não reza, não reza o texto, não reza. Não, gente, se a gente quiser ser abençoado, se a gente quiser ser feliz, se a gente quiser ver a nossa família unida, reze. A preguiça é um pecado capital. Não deixe a preguiça tomar conta de você. Cristiane, como podemos fazer para dar o sacramento do batismo no último momento de vida ao enfermo. Bom, o Cristiano não espera a pessoa chegar no último instante de vida, chama um padre antes. Entendeu? Agora, se não dá tempo de chamar o padre, a pessoa já está realmente no limiar da morte, então é fácil batizar. Pega um pouco d'água, não precisa ser muito, derrame três vezes na cabeça da pessoa um pouquinho, não precisa ser muito. O que batiza não é a quantidade de água, é a água. Você pode até molhar um algodão na água e pingar três vezes na cabeça da pessoa e dizer, eu, fulano, digo o nome da pessoa, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só isso. Não pode faltar água e tem que ser água, não pode ser outro, tem que ser água, não pode ser outro líquido. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu tenho um livro sobre os sacramentos que eu gosto de mostrar porque o pessoal tem muita dúvida sobre os sacramentos. Então, para entender os sete sacramentos. Olha que bonito esta foto que você vê aqui, esta imagem desse cordeiro imolado. Dele desce sete veios de sangue. São os sete sacramentos. O que a igreja ensina? Os sete sacramentos da salvação que nos dão a graça de Deus, quem conquistou para nós foi o Cristo imolado na cruz. Certo? Muito bem. Wagner. O Wagner pergunta o seguinte, eu tenho uma dúvida. Maria e os santos realmente ouvem as nossas orações? Claro que ouvem. Desde o primeiro século, as pessoas rezam a Nossa Senhora, rezam aos santos. Ele fala, ou é só Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Veja, no século II, no comecinho do século II, tem uma oração da Nossa Senhora que chegou até nós. aquela oração que os cristãos perseguidos no Império Romano, no norte da África, em Alexandria, rezavam. Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Virgem gloriosa e bendita. Amém. Desde o primeiro século, a Igreja ensina a rezar aos santos, a Igreja ensina a rezar aos anjos, a rezar a Nossa Senhora. Mas como é que o anjo ouve a Nossa Senhora? Ouve-se através de Deus. Entenda isso. Os anjos, santos e abismalistas estão em comunhão plena com Deus. Então, eles sabem através de Deus. Deus funciona como um informativo para eles. Entende? Mas como é que a Nossa Senhora consegue ouvir 500 mil pessoas pedindo para ela ao mesmo tempo? Meu amigo, na eternidade não tem mais tempo. Na eternidade eu não consigo explicar a vocês aqui porque é uma explicação que é um mistério. Quando eu fiz uma cadeira de mecânica de teoria relativa, teoria da relatividade do Einstein, eu entendi um pouco isso. Quando você está na velocidade da luz, não existe mais tempo nem espaço. se eu quiser atender 10 pessoas aqui, eu preciso meia hora para cada um. Na eternidade não precisa. Você atende as 10 pessoas ao mesmo tempo. Você atende um milhão de pessoas ao mesmo tempo. Por quê? Por cada potencialidade de Deus que você participa dela. Então, você não é onipotente nem onisciente, mas você participa desta qualidade de Deus. É o que a Igreja nos ensina. eu escrevi um livro, Esta é a Nossa Fé. Um livro que eu ensino essas coisas todas, entendeu? A nossa fé. Qual é? Muito bem, vamos em frente. Rafael, é verdade que a palavra diocese vem do latim Dios, Deus, César? Nada a ver. Nada a ver. Diocese já era uma região que o Império Romano usava para dividir as cidades. A Igreja foi cristianizando o paganismo. Então, por exemplo, a estola que o sacerdote usa vem de um simbolismo lá dos senadores romanos que usavam uma estola como símbolo do poder romano. Só que agora passa a ser símbolo do poder divino. Então, a Igreja foi, entende? para que o povo fosse mudando a sua conotação. Então, diocese não tem nada a ver com Deus, César. Eloísa, uma pessoa separada, mas que vive sobre o mesmo teto, pode fazer a confissão e receber a comunhão ou só espiritualmente. Bom, se está separado, mas vive debaixo do mesmo teto, vive a castidade. Por que separou? Tem que ver isso. então aconselho que você vá se confessar. Se você vive, não tem uma outra intimidade com ninguém, vá se confessar e conte para o padre. Olha, padre, eu vivo assim, 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 assim. Posso receber a absolvição? Vá se confessar, coloque para o padre a situação. Entendeu? Tem coisas que a moral católica não tem definida exatamente o que a gente possa saber. mas o confessor, ele tem o poder de Deus ali, um caso desse que, vamos dizer, não está bem explicado, ele pode definir. Eu penso que ele possa confessar nesse caso, se vive a castidade. Agora, depende qual é o motivo também da separação, se houve culpa ou se não houve culpa. Heloísa, uma pessoa, não, Sérgio, o que significava o rasgar as vestes muitas vezes encontrado no Antigo Testamento? Olha, o rasgar as vestes era um ato, assim, como é que diz, de inconformismo com alguma coisa que a pessoa escutou, uma blasfêmia que ouviu, né? Inclusive, os judeus, eles já tinham a roupa, assim, costurada, de maneira fácil de rasgar, para não ficar rasgando a própria roupa mesmo, rasgava, arrebentava a sua costura. Era meio um alinhavado, né? Então, os sumos sacerdotes rasgaram as vestes diante de Cristo, não rasgaram, não, descosturavam só, né? Quando Cristo falou que era Deus. Era isso aí. Bom, última pergunta, Terezinha, gostaria de saber que pecados cometemos a ponto de Deus ter enviado o seu filho para morrer por nós. todos os pecados, Terezinha, por todos os nossos pecados, principalmente o pecado original. Cristo veio morrer para reparar a justiça de Deus por causa dos nossos pecados. Muito bem, terminamos aqui e agradeço a presença, a atenção de vocês. Se tiver algum sacerdote ou padre nos acompanhando, peço que nos dê a sua bênção para encerrar esse programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti